Avaliação do ponto de acupuntura através da medicina tradicional chinesa. Existem vários recursos que nós podemos utilizar, desde o mais eletrônico, que é uma caneta, que é sensível ao ponto de acupuntura, até o mais simples, que é com o toque. Dentre esses recursos, nós temos uma caneta dentro da medicina tradicional chinesa, que ela tem uma mola e que você pode trabalhar colocando nos pontos, sentindo se o ponto está cheio, se ele está vazio, se ele está lateralizado, se ele está dentro do meridiano, onde ele está. A minha caneta eu deixei no Brasil, né? Então, eu vou utilizar uma caneta normal para fazer uma visualização, uma caneta que tem essa molinha, que é assim você pode sentir. Por exemplo, né? Eu vou pegar o IG4, que é um ponto que geralmente está cheio, e se você aperta, você sente uma bolinha dentro do ponto, é porque sim, o ponto está em excesso. Se você coloca, por exemplo, num outro ponto que ele está vazio, você coloca e você vai afundar, você não vai sentir essa bolinha, não vai sentir o retorno. Como, por exemplo, você pode colocar a mão, sentir se está quente ou se está frio ou local, né? Se estiver fria porque tem uma deficiência, ou pode ter um alto consumo da energia vital, como se estiver quente ou uma bolinha, né? O que vai significar que está em excesso, ou que também está tendo uma inversão, né? Da deficiência de IN. Então, você pode colocar o dedo e ir sentindo, né? E estimular o ponto para melhorar a vitalidade dele. Então, ela é uma técnica muito simples, né? Se você colocar, por exemplo, aqui, que é um lugar que possivelmente estaria deficiente, você coloca, se ficar amarelinha, essa ponteira, você vê que realmente comprova que está em deficiência. Se você colocar aqui e estiver em excesso, você sente o excesso, o calor. E aí, provavelmente, fica vermelho a ponteira desse aparelho eletrônico. Eu comprei ele na China da última vez, utilizei durante um tempo, mas acho que é tão gostoso você colocar a mão, e sentindo, e percebendo o ponto, vendo, por exemplo, ah, nesse ponto está mais deficiente, nesse ponto a gente tem mais energia, né? E depois que a gente faz a acupuntura, colocar os dedos novamente para analisar, poxa, realmente dispersou essa energia patológica, preencheu esse ponto com uma energia positiva. Então, a gente consegue ainda ter essa comparação. É muito bacana. E, como eu falei, existem diversos recursos. Essa caneta com a molinha faz a mesma função. É muito legal. Porque se você tiver uma resistência do corpo, opa, tem uma bolinha aqui. Então, está excesso. Opa, está afundando sem resistência nenhuma. O meu ponto está fundo. Está no meridiano. Opa, encontrei mais energia lateralizada. Então, esse meridiano está em outro lugar. Está em pontos diferentes. Então, você ainda pode reconhecer, pode estudar, pode aprofundar ainda mais a sua sensibilidade. E a medicina tradicional chinesa é isso. É sensibilidade. Agrega muito as técnicas, lógico, mais modernas, como eletroacupuntura, laseracupuntura. Técnicas que trazem também uma resposta, abrangem um número diferente de pessoas. Porque tem pessoas que têm mais facilidade com agulhas, outras não. Tem tratamentos que a gente precisa da eletroterapia. Pode estimular com o raio-ruar. Então, entender que a sensibilidade do terapeuta e existem recursos para nós tratarmos o paciente, também dá bastante flexibilidade para nós escolhermos e aperfeiçoar, não é verdade? Agradeço muito. Sou Mayra Cordeiro. Vocês podem acompanhar a página, kaili.com.br. Espero sempre compartilhar a vida, saúde e consciência. Muita gratidão. Até a próxima. Obrigado.